Oi gente, vocês estão aqui no meu canal da Virgem da Virgem, e hoje chegando pra vocês, FIFA 2006. Em 2014, o Barcelona foi avaliado como o segundo clube de futebol mais valioso do mundo pela revista Forte. O valor do time Caio Ribeiro, 3,2 bilhões de dólares. Gol! Foi quase o golaço do Barça. Que bosta, gente, né? Dani Alves. Belíssimo corte no meio de campo. É agora o Luca! Saiu, saiu, lateral marcado. Último toque da defesa é esse que eu tenho. E dá pra dizer que o Barcelona vai vencer fácil, né, Caio? Tá sim, Thiago. Só um desastre pra eles perderem o jogo hoje. Pode ser agora. Neymar! Grande defesa, sem rebote. Subiu de cabeça e passou a bola. Não tem a rapa numerada. Tem a rapa numerada. Desce, não tem a rapa numerada. Bordealba. Deymar com ela, vai pra cima deles, Deymar. Vai levando o salão. Colaço! Colaço, com lague! Deus do margem. Que paramenta! Tem uma capa numerada Olha o salão Neymar Tem uma capa numerada Golaço Tuxa Tomou, bro Tomou, bro Despera Tem uma capa numerada E o outro time pega a bola Mas é igual o laço do Messi Foi quase do meu Messi Tem uma capa numerada Messi Tá sobrando o ombro pra todo lado Ele prende a bola Nossa Vamos lá, gente Michael Sérgio Busquets Tá, dois Tá, dois Mexe Messi bateu Gol Vamos, gente Então, só tudo Jogo pela lateral É o Mohamed E a bola muda de dono Soares Soares Senhoras e senhores Ele é humano Ele se livrou da bola Apresentar-se pro adversário Sérgio Busquets Gol Gol Isso é tão repetitivo Que perde até a graça Gol do Messi Gol do Messi Mais um Volta a dupla cá Nós ainda temos o primeiro tempo Fira Cara, o Ribeiro Ninguém é Bola rolando nessa etapa final Será que o time vai atrás de uma virada histórica? Sá Sá Ter capa Iniesta Boa abertura de jogo Lateral cobrado com pressa Para tentar pegar o adversário Desprevenido Marcação inteligente do Barcelona Bola deles Tem espaço para o cruzamento Marcação Passou o gol Lacha Pegou aqui em defesa O Barcelona Iniesta Sá Sá Olha o chute do Sá Sá Vai Para cima do gol Foi quase o Sá Bosta Passou como quis para a marcação Foi quase o gol contra Foi lá Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Vão descreve Agora Salá Esse Salame Salame E olha o Salame Tá me deixando irritado Quinta belinha para confundir a marcação Perderam a bola Iniesta Maravilha de interceptação no meio Iniesta Caio Caio Que o Iniesta Não tem de velocidade Cidade nas pernas Ele tem de velocidade De raciocínio Diz aí Inteligentíssimo Veloz com a bola Nos pés E tá sempre um segundo A frente do marcador A bola saiu Teremos reposição Vem Teste Quatro Pega a bola de volta O Barcelona Gente Não sei Não sei não Se essa bola Entra Dei E aí Eu me bato É É do Barça 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 Deu de cabeça Deu de cabeça Show com o companheiro Levou a melhor Sobre o marcador Foi bem na dividida E ficou com ela Iniesta A defesa Tá oferecendo Muito espaço Para o adversário Ih O Neymar Tá tentativa Do gol Pega o goleiro Bola Não sim A goleiro Ficou com ela Não se deparar Para 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 Arrepeço Lateral Até que ele Compete no tiro 2, 4, 4 1, 2, 3 Suou a camisa Para pegar essa bola Ah Preciso suar Só para pegar uma bola Ah Que bosta Suou a minha camisa Só para pegar uma Não vai sair o bolas Não Que eu não vou deixar Neymar Neymar Teremos um minuto De acréscimo Segundo a arbitragem Bateu nela Neymar Defesa Maravilhosa Tiro de canto Que já vai ser cobrado Menor Menor Mais forte Menor E foi isso, então, gente, se curtiram, se inscrevam no canal e tchau. Então, hoje foi 3x0, Egito 0, Barcelona 3. Então, se curtiram, 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 compartilham. E também dá um like e tchau.